Eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vasinho da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal doida já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muitos tantas frases escrevi Na esperança que você tem a sua honra E me faça esquecer que te perdi Que te perdi E me faça esquecer que te perdi a conta E me faça esquecer que te perdi a conta E me faça esquecer que te perdi a conta